Derrubou, né? Tá certo, gente. Olha, o ônibus da linha 4100, que faz Santa Luzia via Kennedy, no terminal Vilarinho, ficou, gente, completamente destruído, depois de ser incendiado em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira. Veja aí as imagens. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista contou que chegava no ponto final do coletivo, lá na Praça Kennedy, no bairro Kennedy também, quando cinco homens o abordaram. Mesmo falando que ele estava a caminho da garagem, os homens entraram no veículo, pularam a roleta, jogaram combustível e atearam fogo ao veículo. Eles fugiram sem levar nada e o motorista não se feriu. A motivação para o ato de vandalismo ainda é desconhecida. Você viu aí, o ônibus virou uma carcaça, ninguém sabe o motivo e eu te conto...